Prepararei um refrigerante de kefir de água com maracujá Então eu já vou preparar nessa garrafa PET O primeiro passo é coar o líquido, separar os grãos que já foram fermentados Então eu já coloquei o funil em uma peneira plástica Já para coar e esse líquido já ir diretamente para a garrafa PET Onde eu vou deixar carbonatando Então está aí cerca de um litro E desse um litro, eu termino de coar o resto Daí eu vou separar os grãos ali para a próxima fermentação E desse um litro nessa garrafa PET Em seguida eu vou adicionar um suco concentrado de maracujá Está aí os grãos de kefir que acabaram de sair da fermentação Estão separadinhos, coados Esse frasco em seguida eu vou lavá-lo E agora eu vou adicionar um suco de maracujá concentrado Então eu uso ali um copo graduado para medir cerca de 100 ml para um litro Que não fica muito fraco e nem muito forte o gosto E depois eu adiciono onde já está o kefir fermentado E fecho bem e deixo formar o gás ou carbonatar Está aí cerca de 100 ml E depois eu fecho bem essa garrafa PET E deixo carbonatando fora da geladeira Temperatura ambiente E cerca de 24 horas Já é o suficiente para formar um pouco de gás E a partir daí eu posso deixar um pouco mais Ou talvez um pouco menos Para tentar controlar o quanto de gás que tem Ou que vai ser formado Então eu fecho Bem essa Coloco a tampa Para garantir que não vai vazar o ar E vai ter pressão Ali eu acabei limpando aquele copo que eu medi Porque ficou um restinho de suco Eu acabei passando uma água ali só para limpar E tirar todo o restinho que poderia ter ficado Então eu agito Eu dou uma homogenizada Porque o suco do maracujá Ele tende a ir para a parte de cima Ou para a parte de fundo Da garrafa Então eu dou uma misturada Dá para ver que formou até um pouquinho de espuma Devido ao fermentado E o suco concentrado já misturado Então eu já tenho aí no frasco Eu acabei limpando esse frasco de vidro Lavando apenas com água Já adicionei um litro de água filtrada E agora eu vou entrar com açúcar mascavo Nessa fermentação Como eu estou utilizando o açúcar mascavo Que é bem escuro Eu fiz uma mistura Duas colheres do mascavo E depois eu vou utilizar Duas colheres de açúcar cristal O ideal é que esse seja um açúcar cristal orgânico Daí eu vou misturar Vou dissolver esse açúcar E depois adicionar os grãos do kefir E essa mesma receita Eu já fiz no dia anterior Então eu já tenho um litro Que já ficou 24 horas Carbonatando Formando gás E está na geladeira Para gelar E em seguida eu vou abri-lo Ok Já está tudo preparado Para iniciar a nova fermentação Então agora eu só adiciono Os grãos do kefir Aí tem cerca de 4 colheres Eu adiciono Já está preparado toda a solução E agora é deixá-los fermentando Por 24 horas E assim Segue uma nova fermentação Enquanto o que eu preparei Fica carbonatando Essa é a receita Que eu já deixei preparada Já está geladinho Passou-se 24 horas Fora da geladeira Depois eu deixei na geladeira Para poder tomar E agora eu vou tentar abrir E aqui está o outro Que eu acabei de preparar Eu coloquei a data Ali numa etiquetinha E vou abrir Para ver como que está Eu vou tentar começar A abrir devagar Porque parece que está Com bastante pressão Vamos ver Eu apertei bastante a tampa E agora minha mão está molhada Ok Não está com tanto gás assim Vou tentar mostrar aqui Mais de perto Servindo Pensei que Estivesse com mais gás Ok Dá para ver que ficou Com bem pouco gás 24 horas Mas ficou legal Deixa eu tomar aqui Para ver como que está Muito bom Gosta azedinho As bolinhas Está bem levinho O gás mesmo Está bem pouco Esse outro Assim que Gazei ficar Eu mostro o resultado Esse aqui Poderia ter ficado Um pouco mais de tempo Fermentando Para poder ter mais gás Tchau 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 Tchau